Foram 43 dias de intensa movimentação. A Praça Eduardo Suplicy, em Francisco Beltrão, virou um mundo mágico que encantou crianças e adultos. Está maravilhoso. As crianças adoram. A gente também consegue vir se divertir, aproveitar a festa. É uma magia muito boa. A administração municipal não tem como calcular o número de visitantes que passou pela praça durante o mês de dezembro, mas a estimativa é de que foram mais de 200 mil pessoas. Para nós foi de fundamental importância essa participação de todos os envolvidos. Envolve muita gente para fazer um Natal desse porte. Então a avaliação é extremamente positiva, sem dúvida vale a pena. Tinha dias que a praça chegava a ficar super lotada durante os mais de 20 dias que ficou aí a decoração. Ao todo foram mais de 10 pontos decorados. Além da praça, tiveram enfeites nas ruas, trevos e em alguns bairros. Este ano, duas empresas foram responsáveis pela montagem da decoração que é locada pelo município. Na segunda-feira, os enfeites começaram a ser retirados. A estimativa do Departamento de Cultura é de que o trabalho siga por mais uma semana. É tudo embalado novamente e devolvido. E o próximo ano agora é feito um novo projeto, materiais diferentes. Não tem como estar guardando, porque precisaria de um barracão muito grande para guardar todo esse material. Então é bem mais viável para a administração fazer dessa maneira, como já vem sendo feita há alguns anos, e que realmente funciona e tem dado certo. Missão cumprida, Natal 2019. Um sucesso, agora só sombra e água fresca para os profissionais da cultura aqui de Francisco Beltrão, certo? Errado. É que a partir de agora eles começam a pensar no Natal 2020. Já começamos a pensar, sim. É igual carnaval, né? Carnaval acaba em fevereiro, março é férias coletivas e as escolas de samba já começam. E o Natal não é diferente. O porte do Natal você tem que pensar com muitos meses de antecedência. O que era?